Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. To be, or not to be. That is the question. Sorry, sorry, sorry. I mean, yes, yes, but if you don't mind a note, or, or. To be, or, not to be. Because it's the choice. Try this. To be, or not to be. That is the question. To be, or not. To be, or not to be. That is the question. Just calm down. It's simple. Don't lose focus. To be, or not to be. That is the question. Ao preparar o tema de hoje, recordei-me deste vídeo engraçado que vi no Instagram, em que um número considerável de atores britânicos, muitos bem conhecidos de todos nós, vão passando pelo palco e apresentando a sua versão desta frase do Hamlet de William Shakespeare. Quando temos uma criança com sinusite aguda na nossa consulta, podemos aplicar uma frase diferente, mas semelhante. Antibiótico ou não antibiótico? Esta é a questão. Esta é a questão com que temos que lidar na prática clínica. A verdade é que, felizmente, tem aumentado a consciencialização para uma utilização mais racional dos antibióticos. Mesmo assim, há situações em que subsistem dúvidas. E uma dessas situações é a sinusite aguda, ainda mais na criança. Bem sabemos que, na sinusite aguda, a grande maioria das situações é autolimitada, sem necessidade de tratamento com antibiótico. Daí que a maioria das guidelines não recomendem o uso de antibióticos se os sintomas se tiverem iniciado há menos de 10 dias. Exceto se a pessoa estiver sistemicamente mal ou apresenta um risco elevado de complicações. É este o caso, por exemplo, da guideline do NICE. E estas mesmas guidelines do NICE consideram como hipótese o tratamento com antibiótico se, ao fim de 10 dias, não existir melhoria dos sintomas. Caros colegas, venha isto a respeito de uma revisão sistemática e meta-análise publicada em maio último na Pediatrics, e que tentou responder à seguinte questão. Em crianças com sinusite aguda, o tratamento com antibióticos é mais eficaz do que o placebo na resolução dos sintomas? Os autores pesquisaram duas bases de dados, de estudos, embora, curiosamente, não tenham utilizado a Cochrane Central, que é uma das principais bases de dados de estudos originais utilizada neste tipo de revisões sistemáticas, e, então, na sua pesquisa, identificaram seis estudos originais que compararam o tratamento com antibiótico versus placebo. Isto em crianças com idade superior a um ano e com, pelo menos, 10 dias de sintomas de sinusite aguda. Na maioria dos estudos, os antibióticos usados foram à amoxicilina, quer isoladamente, quer em associação com ácido clavulânico. Todos os estudos, à exceção de I1, foram realizados depois da vacina contra o hemófilos e influência tipo B ter sido amplamente implementada. Então, em relação aos resultados, o insucesso do tratamento, definido como um agravamento durante o tratamento ou uma ausência de melhoria duas ou mais semanas após o tratamento, foi significativamente menos frequente nos doentes que receberam o antibiótico do que nos doentes que receberam o placebo, tendo o NNT, o número necessário para tratar, sido de 6. Ou seja, temos um NNT extremamente baixo, o que revela uma elevada eficácia do antibiótico nestas situações clínicas. Em contrapartida, como seria de esperar, do lado dos efeitos adversos, a diarreia foi um dos principais e foi cerca de duas vezes mais frequente no grupo tratado com antibiótico do que no grupo placebo. O número de estudos foi demasiado pequeno para se poder diferenciar entre os vários antibióticos ou para se conseguir diferenciar entre tratamento com baixa dose de antibiótico versus tratamento de alta dose. Ou seja, deste ponto de vista não é possível aqui retirar conclusões. De notar ainda que se verificou uma heterogeneidade significativa entre os estudos, heterogeneidade essa que foi consideravelmente diminuída quando um estudo de baixa qualidade foi removido da análise. De notar também que dos vários estudos incluídos na meta-análise, há um que se destaca pela sua dimensão, por ter muito mais participantes do que os outros, de forma que este estudo acabou por ter um peso muito considerável nos resultados e nas conclusões desta meta-análise. Em resumo, podemos dizer que esta meta-análise revela um benefício substancial, pois temos um NNT baixo, na utilização de amoxicilina com ou sem ácido clavulânico para tratar crianças com sintomas de sinusite aguda que durem há mais de 10 dias. E voltando ao princípio, antibiótico ou não, antibiótico, esta é a questão. Não, 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 ahí os idiotos! Esse é o que você não esteja! Lembre- newspapers Para ser ou não, essa é a questão! Para ser ou não, essa é a questão! Eu acho que o que você não esteja! E será que conseguem adivinhar quem falou por último e recebeu todo este aplauso? Pois bem, surpreendam-se, foi o King Charles. Caros colegas, com este episódio partilharei o link desse post do Instagram, que é curioso e engraçado, mas partilharei também, como é hábito, o link de acesso ao artigo original aqui mencionado e também o link de acesso à Guideline do NICE. Antes de terminar, quero deixar um apelo à vossa participação nas votações para os Prémios Médicos de Família de Ouro. É a primeira edição destes prémios e as vossas votações são muito importantes, por isso deixo aqui este apelo, votem, participem na eleição e nas nomeações para os Médicos de Família de Ouro. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio.